Oi, fozada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom. Tomara que vocês estejam também. Na verdade, bom, 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 eu não tô. Tô morrendo de fome. Vocês não imaginam a fome que eu tô. Mas por isso que eu vim aqui fazer um vídeo das coisas e comer, fubá. Hoje nós vamos testar a receita da linguiça na panela de pressão. Como? Linguiça na panela de pressão, fubá. Não tem o diva de pressão? Tem a panela de pressão também. Nossa, mas tá uma faseção de receita de linguiça nesse canal, né? É o pobre que tá se reinventando. Tá tudo caro. Tá tudo pela hora da morte. Nós estamos tentando fazer um jeito de poder comer carne. A linguiça vai dar as carnes mais baratas, se bem que não tá barata mais também nem a linguiça. Até a linguiça tá tirando da boca do pobre, fubá. Tá feia a coisa. Esse canal já tá lotado de vídeo de linguiça, né? Vou lançar um livro, querida. 17 tipos de fazer linguiça. Mas olha, a hora que eu vi a receita da mulher, ela fazendo, eu falei, não, preciso fazer porque a turma vai gostar. A linguiça do cês... A linguiça do cês, não. A lombrica do cês vai ficar assim, ó. E parece uma maravilha facinho de fazer. Cinco minutos da pressão tá pronta, fubá. Não suja a panela, não espirra aquela gordureira no fogão. Gente, é uma bênção. É a linguiça do ano 2000, querida. Aliás, se você aprendeu a escrever linguiça com dois ping em cima do i, um beijo pós iuco cês iuco. A minha professora falava assim, não pode esquecer porque senão fica linguiça. Bom, vá anotando a receita aí na casa do cês. Se der certo, cês faz. Se não der, cês rabisca. Mas nada, dá certo. Meu Deus do céu, imagina perder a linguiça? Não tá fácil, não, querida. Vá anotando aí. Antes de começar, então se inscreva, fubá. Se inscreva que eu tô tentando trazer a receita prática, barata, pra você encher seu bucho, pra eu poder retocar a cinturinha do cês. E os cês não vão se inscrever? Não faça uma feiura dessa, fubá do céu. Lá em Monsenhor Sejaguara, quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo. Ele vai tuxar mais vídeo no celular do cês. Aperte o sininho pro YouTube, avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos fazer pular pra cima essa linguiça hoje. Bom, hoje eu vou usar a panela de impressão que vocês deram pra mim. Vai novinha, fubá. Eu não sei por que que eles colocam esse negócio aqui sabendo que vai só estragar a nossa panela. Aí, ó, agora não consegue tirar? Fica esse retame aqui. As empresas que vendem a panela, dona empresa que faz panela e vende pra nós, não põe adesivo na nossa panela. Pra quê? Mas não quer saber da sua marca, não. Mas você quer saber se cozinha. Bom, vai fazer o quê, né, fubá? Deixa eu tirar esse aqui também, senão gruda, nunca mais sai. Olha lá, ó. Já rasgou. Ah, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Não tem o que fazer. Você quer só encaixar, fubá? Ah, não tem que coxar, né? Faz tanto tempo que eu não estreio uma panela de impressão que eu nem sei mais se comportar. Primeiro de tudo, fubá, que você vai precisar, você vai colocar aqui, fazer uma caminha de azeite. Eu tô colocando azeite porque vocês mandaram pra mim. Porque se fosse pra eu fazer por minha conta e risco, eu ia fazer com óleo mesmo, esse óleo de fazer arroz. Mas como vocês mandaram, eu vou usar, fubá. O azeite tem que cobrir tudo a panela ali, fubá. Tem que engraxar tudo o fundo da panela que é pra não grudar as coisas. Olha lá, ó. Ficou até lustrosa. Ficou com a mesma coisa da testa dos seis quando vocês acabam de fritar um ovo. Tudo engraxado. O que ela falou com o azeite ajuda a dar um sabor a mais pelo preço que tá, né, querida? Se desse sabor a menos, tinha que pinchar a garrafa na testa de quem vendeu. Agora, fubá, nós vamos cortar aqui uma cebola média. Essa aqui é a média? Pra mim é a média. Mas não faz problema porque eu gosto de as coisas com cebola. Eu acho que fica tudo temperado gostoso com cebola. Tem gente que não gosta, né? Eu adoro. Deixa eu descascar aqui pra nós poder coisar ela. Uma pessoa que faz comida, não põe um alho, não põe uma cebola, é capaz de qualquer coisa. Eu não confio, não. Tem que pôr o tempero. Pronto, ela descascou. Nós vamos cortar ela assim, fubá, em rodelas graúdas. Vocês já vão ver pra que que serve. Você pode estar passando também no zóio da sua inimiga. Se ela estiver espiculando sua vida, você pega uma rodela dessa, você passa bem assim, ó. No zóio dela esfrega. Tá falando? O que que tá acontecendo? Você fala assim, é pra curar o zóio corno que você tem. Daí, fubá, ó, cortou, você vai descoisar aqui, você vai despelar tudo a cebola, vai colocar aqui fazendo tipo de uma caminha. Pera aí que eu já mostro pra vocês. Despele tudo. Você corta cebola? Nossa, eu tô quase chorando aqui. Tô com uma viuvinha no zóio, fubá? Eu acho que eu devo ter negado alguma coisa pra mulher grávida. Nasceu uma espinha no meu zóio. Eu tô meio assim de seco, mas é por causa disso. Eu tenho que piscar com a viúva, a mãe falou. Tem que caçar uma viúva urgente. Eu vou em... Como que fala? Ver se tá tendo enterro lá no cemitério. A viúva que estiver chorando, na hora que ela olhar pra mim com cara de choro, eu vou fazer assim pra ela. Pra curar meu zóio. A viúva vai achar que tá sendo paquerada da hora que ela vai ver, querida, que o meu sangue é doce. Eu falei, só pisquei com cê por causa de uma catiça que eu tô fazendo aqui. Não há de ser nada. Peraí, deixa eu colocar toda a cebola aqui. Ai, meu Deus, tá dando vontade de chorar. É bom que se aparecer alguém cobrando na frente de casa, eu saio chorando lá, fubá, eu saio em pranto. Que a pessoa vai ficar com dó, fala assim, nossa, mas o que aconteceu? Ai, problema, você não sabe o que eu tô passando. É dívida, é conta, tem gente me cobrando. Eu tô quase pegando essa faca e passando na guela de alguém. pra poder sobreviver. Tem hora que não é fácil, fubá. Ou eis ou nós, querida. Daí, fubá, tá vendo, ó, vai ter que ficar o tipo de uma caminha assim, ó, da cebola aqui. Você viu como estamos, querida? Com dois celulares agora. Agora dá pra mostrar pra vocês certinho, ó. Desse jeito que vai ficar a caminha. Daí, você vai pegar a linguiça. Gente, por Deus do céu, meio quilo de linguiça, 13 real. Aonde que nós vamos parar, Brasil? Essa aqui é uma linguiça, deve ser linguiça mista. Mas você usa a linguiça que você tiver aí na sua casa. Pode ser linguiça de porco, linguiça de frango. Se tiver uma linguiça aí na sua casa que tá parada, não tá servindo pra nada, nessa hora você chama seu marido. Uma linguiça parada que não tá servindo pra nada, você cozinha essa linguiça também que algum valor ela tem que ter. Então, fubá, vou descoizar aqui e vou colocar a linguiça por cima da cebola. Como eu falei pra vocês, pode ser qualquer linguiça. Mesmo aquela linguiça preta que vem com prásco e importa, essa eu não confio, fubá. Sabe aquela que quando você dá pro cachorro, do outro dia aparece o cachorro com aquele prásco pendurado na bunda, rebolando pro meio da rua? Dessa eu não confio. Daí, fubá, põe aqui a caminha certinha aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu vou fazer quatro linguiças só, porque senão vira aquela linguiceira aqui em casa, daí acaba não comendo. Olha lá, presta atenção que ficou a linguiça certinha aqui, por cima da cebola. E a mulher falou, fubá, que não pode colocar uma linguiça por cima da outra. Tem que ficar certinha a linguiça. Não é pau de lenha pra você colocar um por cima do outro, não. Agora, nós vamos fechar. Não vai água, viu? Já tem gente que deve estar perguntando agora. Ai, fubá, não vai água? Não vai água, fubá. É o que a mulher falou. Se estourar essa panela aqui hoje, eu não digo nada. Vamos fechar aqui que ela falou que a linguiça já tem água e a cebola... Ai, meu Deus, calma aí, eu esqueci do ingrediente. Eu tô falando, vocês ficam falando comigo. Filofalação, conversação, não saem as coisas. Você vai pegar, fubá, dois desses de alho, bem viçoso. Eu gosto bastante de alho, então eu vou pegar aqui dois. E nós temos que pôr aqui também. Deixa eu descascar ele. Ai, tem hora que a gente passa cada desespero, cada perereco, né, fubá? Olha, chegou a aguar a minha boca só que sentiu o cheiro do alho. E eu com essa fome que eu tô agora que eu tô gravando esse vídeo, é onze e pouco da manhã. Tem dia que eu almoço uma hora fazendo um vídeo pra vocês, então vocês tendem piedade, vocês me estime. Tem dia que eu faço um vídeo com o bucho no fundo. Vamos pôr no picador de alho aqui, fubá? Pra nós poder coisar o alho nosso. Olha lá, já sai tudo picadinho. E agora joga por cima aqui também, fubá. De qualquer jeito, é só pra dar um tempero a mais que o alho vai sortar o gostinho também. Tô me sentindo a Ana Maria Braga, querida, quando foi pedir emprego na porta da Globo. Só que vem de eu ter um louro José, no meu caso, eu ia ter uma galinha Maria. Bom, jogou o alho aqui, fubá? Agora sim você vai fechar. Fecha a panela certinho. Se você tiver uma daquelas panelas que é véia, que não pega pressão mais, você pode estar encaixando um garfo, um acuié junto aqui, ó, bem nessa parte que ia até ajudar você. Agora presta atenção no jeito que a mulher falou que vai fazer, fubá. Você vai levar no fogo alto e vai ficar assuntando. A hora que der pressão, você vai contar cinco minutos no relógio. Deu a pressão, você vai desligar o fogo e vai deixar a pressão sair da panela sozinha. Não vai mexer lá que é perigoso estourar na sua cara, fubá. Então, vou levar no fogo, vou deixar pegar pressão, vou esperar cinco minutos, vou desligar, vou esperar sair a pressão sozinha e já vem aqui pra não aprovar essa linguiça finíssima, fubá. Servida dos melhores restaurantes franceses do mundo. Espere aí. Pronto, gente do céu. Eu tô esvarecido e sucumbindo de fome. Olha, minha boca tá juntando um copo d'água de fome. Aí já saiu a pressão. Deixa eu ver aqui. Mãe, a linguiça tá crua aqui dentro? Olha lá, fubá. Tá branca? Tá parecendo perna de freira? Ai, meu Deus. Será que é assim mesmo? Da mulher não tava. Ai, fubá, e agora? Zandou a receita. Não sei o que eu faço agora. Eu vou colocar mais um pouco no fogo. Deixa mais cinco minutinhos lá. Eu sabia que tava rápido demais. Imagina em cinco minutos. E agora eu não sei o que eu faço pra vocês. Deixa eu colocar um pouco no fogo. Espera aí. Bom, vamos ver agora, fubá. Deixei mais cinco minutos. Fiz o mesmo processo. Nossa, eu tenho um ódio dessas moedas da internet. Um ódio só. Chegou a preencher a cebola. Mas a linguiça parece que tá cruz, gente do céu. Eu não sei o que eu faço. Espera aí, eu vou tirar daqui. A linguiça tá dessa cor. Porque às vezes ela tá boa. E eu tô julgando. Pegar um pouquinho da cebola também pra limpar essa panela. Depois vai ser um castigo, né? Então a linguiça tá branca, branca chega a dar dó. Mas vamos experimentar que às vezes tá boa. Se der certo aqui, fubá, quer dizer que é dez minutos, não é cinco, né? Mas vamos ver. Cortar aqui. Na cozinha parece que tá. Colocar o molhinho por cima. Olha lá, ó. Vamos ver se vai funcionar. Ai, meu Deus do céu. Cheiroso tá, fubá. O que será que significa isso? Se eu dar uma mulher e mentir pra nós? Cinco minutos não deu, fubá. Mas dez, quem sabe? Vamos ver, eu vou experimentar. Vai ser agora. O tempero ficou uma maravilha, fubá. A linguiça parece que tá meio cru. Não ficou bem cozida do jeito que a gente gosta? Deixa eu cortar aqui de novo. Ai, eu acho que a mulher não contou o pulo do gato pra nós. Olha lá, ó. Deixa eu experimentar de novo. Ficou meio cru, fubá. E eu não coloquei a linguiça congelada aqui. Ela tava na temperatura, sim. A hora que a gente compra é no açougue. Agora tá aqui. quatro linguiça branca. Essa panela preta pra cadela limpar aqui. Não sei. Eu não sei. Fubá, eu não sei. Eu não sei. Porque eu não sou cozinheiro. Eu tô testando a receita aqui. Eu acho que se fizesse com a linguiça ferventada, cozida, talvez funcionasse. Mas, apesar de estar gostosa, a linguiça tá cru. Dá vontade de pegar essa linguiça quente aqui e enfiar na guela de quem ensinou a receita. Ai. Gente, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. que vocês se sentem divertindo. Eu não vou perder essas linguiças. Eu vou comer do jeito que tá. Mais de mais nunca nesse Brasil, querida. Tacar um pouco de arroz aqui, tacar tempero e fazer pular pra cima. Não vou perder, Fubá. Qualquer coisa, nem você vai fritar mais um pouco na panela ali. É isso, né? A mulher mentiu pra nós, Fubá do céu. Porque era cinco minutos de depressão e cinco minutos eu peguei uma depressão aqui. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeo por seis. Dê uma fuçada, Fubá. Como quem não quer nada, traga a sua vizinha. Fala pra ela que agora tem uma receita de linguiça aqui, ó. Que ela vai ficar indescritível. Faça ela assistir o vídeo até o final. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês se assistem. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, Fubá. Por mais que sua linguiça esteja cru. Asse ela. Tchau. Até o próximo vídeo.